Hoje eu vim pedir desculpa, vim pedir perdão pro meu marido, meu amor me perdoa. Durante esses 20 anos que nós mora junto, eu fui injusta com ele, eu fui incompreensível. Gente, ontem, pela primeira vez, nós temos dois filhos pequenos e ele deu banho nos dois filhos pequenos. Eu não precisei pedir mais do que cinco vezes e ele deu banho nas crianças. Tudo bem que ele deixou a toalha jogada em cima da cama, molhada, o chão molhado, mas ele deu banho, gente, nas crianças. Isso já foi um grande avanço. E hoje, gente, hoje ele lavou a xícara que ele tomou café, acredita? E nem precisou ela pedir. É, nem precisou eu pedir e ele já fez isso. Lavei, porque tem que parar com esse machismo de que homem não pode ajudar a mulher nas coisas de casa, né? Foram mais de 20 anos e eu deixando ela fazer tudo sozinha. Então, isso prova que o ser humano pode mudar, pode evoluir pra melhor, né, amor? É isso aí, gente. E eu acredito que daqui uns 10 anos ele vai estar me ajudando nos afazeres de casa. Ajudando a lavar vasilha, fazer comida. Ele tá bem avançado já, gente. Lógico. Vocês, ó, e os homens. Quer que a mulher de vocês peça desculpa assim também? Faz igual eu, moço. Pois é, mulheres. Começa a ajudar na tarefa de casa. Pois é. O meu marido tá bem avançado, gente, já.